Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A ordem para matar o maquiador João Felipe no mês passado partiu de dentro do presídio. O mandante é o mesmo homem que assassinou a irmã de João Felipe em 2011. Hoje a polícia apresentou mais uma pessoa envolvida no crime. Um pistoleiro preso e um mistério a ser esclarecido. Diego Sabino de Araújo, o coqueirinho, não disse à polícia porque matou o maquiador João Felipe Martins, mas apontou o mandante do assassinato. Hoje completou exatamente duas semanas que o maquiador João Felipe foi assassinado. Agora o que chama a atenção é que, segundo a polícia, o mandante do crime foi o mesmo homem que matou a irmã do maquiador em 2011, o presidiário José Matheus da Costa Vieira, que está preso na unidade prisional do Puraquecuara. Ele montou duas frentes de execução, digamos assim, de operacional para cometer esse homicídio, até para que ele não fosse identificado, na verdade, como o mandante desse homicídio. José Matheus, conhecido como Sapo, é este homem. Ele é um traficante de drogas da área do Mauazinho, na zona leste da capital. Segundo a polícia, José Matheus trabalha para membros de uma organização criminosa que atua no Estado e matou a irmã de João Felipe, Cristina Martins, na frente do maquiador. O delegado Juan Valério não descarta que o crime tenha relação com o tráfico. Nós já temos elementos suficientes de que ele é o mandante, isso que é importante para a sua prisão, sua possível condenação, e também pode não ser algo diretamente com ele, porque sabemos ali que a área do Mauazinho é dominada pelo tráfico, e tem à frente o João Branco, bem como outros traficantes, como o Melco, então de repente ele pode ter recebido uma ordem à época. O que temos é que o João Felipe sempre mudava de endereços, constantemente, temendo por alguma situação, mas teremos que ouvir esse mandante. Hoje a polícia apresentou o Diego, contratado para matar João Felipe. O maquiador foi morto no fim do mês passado, enquanto trabalhava num salão de beleza no conjunto Vieira Alves, área nobre da zona centro-sul da capital. O pistoleiro foi preso na última segunda-feira em uma comunidade rural do Careiro da Vásia, depois de fazer uma criança como refém. Quando nós abordamos a primeira residência, a primeira residência que estava na nossa linha da varredura, aí ele teve condição de adentrar a casa vizinha, fugir para a casa vizinha e pegar essa criança e fazer essa criança de escudo. Jéssica Alvisalho, a mulher que levou Diego até o salão, sustentou a versão que receberia 500 reais para participar do crime. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado. A polícia ainda procura pelo menos mais três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato. O Amazonas está entre os estados que mais perderam linhas telefônicas fixas. A queda foi de quase 8% segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Dona Maria Célia faz parte das pessoas que cancelaram o serviço de telefonia fixa no estado. E sabe qual foi o motivo? A conta não vinha o valor que era, foi aumentando, aí eu preferi cancelar. Era mais econômico usar os créditos no celular? Isso, mais econômico usar os créditos no celular do que a linha fixa, que não vinha o valor que foi feito, né, o acordo. Hoje os telefones convencionais perderam espaço para os celulares. A Anatel confirma isso. Em julho deste ano, as regiões Norte e Nordeste foram as que mais apresentaram reduções no uso das linhas fixas. Aqui no Amazonas, a queda foi de quase 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2016, os registros apontavam 323.337 linhas de telefone fixo. Este ano, os números caíram para 297.878. A Anatel impôs redução nos custos de tarifas entre operadoras e de telefonia móvel para telefonia fixa, fazendo com que o telefone celular hoje seja um concorrente do telefone fixo, não mais um bem complementar. Alguns motivos negativos também podem ser citados. Por exemplo, a gente tem uma redução na capacidade de aquisição das famílias, decorrente das crises financeiras que nós temos enfrentado nos últimos anos. Essa redução de consumo ocorre não só na telefonia fixa, mas em diversos outros serviços que as famílias necessitam. E hoje, no Dia Mundial de Combate à Sepsis, os passageiros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram alertados sobre os cuidados com a síndrome, que pode provocar mais mortes que o câncer. Este empresário nunca tinha ouvido falar da sepse. Totalmente desconhecido, para mim é uma novidade. Agora vai ficar mais atento. Agora mais atento, com certeza. Mas ela existe e provoca mais mortes do que o câncer. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento. A sepse é quando a gente pega uma infecção e o corpo não consegue responder de uma maneira adequada. Então é uma pneumonia, uma infecção urinária, e faz com que o corpo faça com que outros órgãos deixem de funcionar adequadamente. Então vai parando o rim, coração, pulmão. A história em quadrinhos entregue pelos agentes da campanha conta um pouco sobre João. Ele começou a sentir os sintomas da doença e procurou um médico. O jeito diferente de alertar a população foi escolhido para as pessoas entenderem a gravidade da sepse. A nossa conscientização aqui, toda vez que se tiver alguém em casa com febre muito alta, aceleração no coração, dificuldade para respirar, diminuição da frequência da urina, confusão mental, coração muito acelerado para que procure o pronto-socorro o quanto antes. Desde o início do ano até hoje, foram registrados 147 pacientes com a síndrome aqui em Manaus. 73 receberam alta e seguem em observação. O governador interino Davi Almeida participou do programa Agora. Ele fez um balanço do período que está à frente do governo. Já são 124 dias de governo e ações em várias áreas como saúde e segurança. Na educação, Davi Almeida destacou o pagamento do abono salarial dos professores e pedagogos com o repasse do Fundeb, do governo federal. O governador interino ressaltou ainda o trabalho na infraestrutura no interior do estado. Nós resolvemos muitos dos problemas. Se nós fomentarmos a agricultura familiar, se nós trabalharmos o plano de manejo das pequenas propriedades, nós vamos gerar emprego e renda no interior e o homem do campo não precisará vir para a grande cidade de Manaus. Precisamos montar grandes hospitais regionais para que nós possamos diminuir o êxodo dessas pessoas para a cidade de Manaus porque tudo se resolve aqui. Ao final deste mandato, tampão Davi Almeida retorna à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. A diplomação do governador eleito, Amazonino Mendes, está marcada para o dia 2 de outubro e a posse prevista para o dia 6. E na tarde de hoje, a Universidade Estadual do Amazonas apresentou projetos para empresas do Polo Industrial de Manaus. A ideia é ajudar no crescimento dos empresários e atrair investimentos para a UEA. Mais do que passar por uma universidade, os alunos querem deixar um legado. Nós saímos, deixamos a nossa marca e outros alunos acabam seguindo esses mesmos passos e desenvolvendo e melhorando os nossos trabalhos. 140 projetos para empresas estão catalogados. Pelo menos 30 deles foram apresentados neste evento. O encontro entre alunos, professores e empresários foi neste bar, restaurante na zona centro-sul aqui da cidade. Foi uma espécie de reunião de negócios. Este empresário é holandês. Tem várias empresas no Polo Industrial de Manaus. Ele diz que se algum projeto for viável, será implantado em um dos empreendimentos. Qualquer bom plano de negócio acha os investidores atrás dele ou dela. Eu também faço parte dos grupos que fazem assim. Para o surgimento de novas ideias, sobra inspiração. Microsoft, Dell, o próprio Facebook, foram empresas que surgiram em ambiente acadêmico e trouxeram mais que soluções. Foram além, inovaram. É basicamente isso que a UEA se propõe a fazer. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo neste nosso laboratório é você ter uma loja e você ter uma vitrine lá com diversos produtos. Olhando a expressão facial do cliente, a gente vai trabalhar para determinar se aquele cliente se mostra satisfeito, se mostra aborrecido, se o produto está caro. É a necessidade do mercado em foco e a relação entre empresários e universidades cada vez mais próxima. Com um momento financeiro complicado enfrentado pela UEA, o catálogo de projetos surge como um atrativo para investidores. Mas o objetivo de começar a apresentar esse portfólio é de buscar novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de produção de conhecimento e de geração de riqueza. Esse é o papel da universidade. A intenção é continuar em busca de novas ideias, mercados e valorizar o trabalho acadêmico para desenvolver ainda mais a região. A gente fala agora de solidariedade, porque a Liga Amazonense contra o Câncer precisa de doações. A LAC presta assistência a quase 2 mil pessoas, mas a falta de verba impede a realização de alguns serviços. O prédio é novinho, inaugurado há apenas um ano no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Mas falta verba para que os serviços da LAC possam ser prestados às pessoas que sofrem com algum tipo de câncer. Se a estrutura aqui da LAC estivesse funcionando 100%, daria para hospedar pelo menos 40 pessoas de uma vez só, entre pacientes e acompanhantes. O problema é que com a crise, as doações reduziram em pelo menos 30% e as despesas mensais aqui ultrapassam os 200 mil reais. Os quartos estão vazios porque faltam recursos. A cozinha não funciona. Na sala de cinema, há apenas lugares vazios com uma parede sem tela. Na área de entretenimento, a LAC recebeu doações de livros e revistas, mas a parte de informática ainda está vazia. Na enfermagem, não há medicamentos. E hoje, 2 mil pacientes dependem da Liga Amazonense contra o Câncer. Então, nós estamos precisando que as pessoas que estão nos assistindo se sensibilizem e contribuam com a Liga Amazonense contra o Câncer. Ou então, se não confiam, porque, na realidade, muitas pessoas desconfiam das ONGs que venham nos fazer uma visita, que venham conhecer nossos projetos. Na sala de telemarketing, as telefonistas buscam doações. Oi, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Aqui quem fala é Rosiane, da Liga Amazonense contra o Câncer. A senhora quer fazer uma doação. E Dona Dulcinea atendeu aos pedidos. A dona de casa não tem histórico de Câncer na família. Ainda assim, decidiu doar. Eu gosto de doar, eu gosto de ajudar, entendeu? Eu gosto de ajudar. Eu podendo ajudar, eu ajudo. Meu filho também ajuda, né? Eu sempre doo. Quando não dou para um canto, eu dou para outro. Agora que eu fiz um cadastro, né, para me doar, entendeu? Mesmo com poucos recursos, a LAC custeia moradia para pessoas que chegam do interior e até de outros estados. São 25 quartos alugados. Também há serviço de transporte para os pacientes até a Fundação Secom. Distribuição de fraldas, materiais de higiene e 400 cestas básicas por mês. Entre os beneficiados, Claudinei. Há um ano descobriu o câncer na bexiga. Morava em Novo Airão e teve que vir a Manaus para fazer o tratamento. Fiquei 14 dias internado lá. Também, em partes, também me ajudaram porque não tinha para onde ir, né? E aí, chegamos a... Começamos a ter a ajuda da LAC. Aí conseguimos um lugarzinho para a gente morar, né? E a LAC também nos ajuda com a cesta básica. O mais difícil para ele foi ter que parar de trabalhar. O mais difícil é, assim, não poder fazer o esforço físico muito grande de trabalhar, né? Porque se eu fizer esforço físico, assim, começa a ter sangramento na urina e é muito sangramento. Sangre na urina fica realmente o sangue vivo mesmo. 10 mil pacientes fazem tratamento na Fundação Secom e quem quiser ajudar a Liga Amazonense contra o Câncer, basta ligar para os telefones que aparecem na tela ou acessar o site. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e pode salvar vidas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. A Máquina da Liga Amor A Máquina da Liga Amor